Quando a gente faz uma mistura boa, a gente cansa isso aqui também, ó Simão! Quando o claro do sol vai despontando, por detrás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra, do boleiro, do quintal, canto ao gato Bota a sela no lombo do cavalo e depois de tomar um bom café Com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida ligada Sou vaqueiro, vivo apaixonado, o forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado, o forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão é o gado correndo na colina O sorriso da boca da menina e o segredo que tem seu coração Os forró e as festas de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vestido você já sabe qual é E me perdoe, se isso for pecado Sou vaqueiro, vivo apaixonado, o forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado, o forró, vaquejada e mulher Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo e inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteita até o dia que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo Se a veste não A natureza não tem pressa Segue sem compás Peraí que Dona Ilma vai falar Se a veste não Que quando a gente voltar vocês voltam cantando essa música Fazendo um pouco o risinho os dois, tá bom? Sim Mas agora eu preciso falar dos nossos patrocinadores Dá licença os dois Dá licença Pode falar Eu falo a Dona Ilma que eu vou ficar aqui sentado Gente, deixa eu lembrar mais uma pergunta